E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos testar aí a nova moto Diabolos versus as mais queridas aí de vocês que é a Bat e a Kuma e eu estou aqui com o maior copião do YouTube, especialmente de mim, o Michael Kod. Ah tá bom, fala aí galera. Estamos aqui também com o Gabriel. Fala aí Dinata, fala galera. Bom pessoal, o negócio é o seguinte, já vou dar as ideias que vai ter outro teste lá no PC, na pista lá com o velocímetro, beleza? Isso aqui, a gente vai só para ter uma noção, então vamos lá. É só para tirar a duvidazinha, mas lá no PC eu vou ficar mais louco. Bom, eu vou com a Diabolos aqui, o Michael vai com a Bat e o Gabriel vai com... Não, vamos até o final lá que a gente pega mais velocidade. Me bate mesmo Gabriel. E essa moto aqui é a primeira moto a ser customizada no Penny, né mano? No pênis. No pênis? Então vai lá, vamos jogar uma granadinha. Aqui atrás? É. Vamos jogar uma bomba aí. Ó, para em cima da linha, para a roda em cima da linha. Ah, a minha está em cima da linha. Não, pô, aqui no mato, ó. Coloca a roda no mato. A bunda no mato. A bundinha no mato? Beleza, beleza. Essa moto aqui parece ser violenta, vamos ver se ela vai vencer. Será? Vamos lá. Vai tacar? Taca, ataca. Taca essa porra. Taca no Michael essa porra. Vai. Foi. Ih, rapaz. Fudeu. Eita. Caralho, olha a culpa, mano. A culpa é bolada, né? Deve estar, né? Que esses caras aí já sabem, né? Histórico dele. Que isso, cara? Porra, mano. Qual? Como? Essa moto é muito fraca. Nossa, Dinanta. Essa moto é muito fraquinha, cara. Ah, nem parece, né, velho? Porra, ela era pra ser foda, velho. Ela tomou um couro fudido. É, a distância ficou bem considerável aí no... Que isso, velho. Vamos lá, vamos de novo pra ter dúvida. Vamos fazer assim, pega ela aqui, Michael. Vai que eu vou... Eu vou... Bate aí. Tá tudo tonado no máximo, né? Vai ser nessa risquinha aqui, ó. Tá, tá tonado, cara. No vidrinho aqui, ó. No vidro? Ah, no vidrinho. Qual vidro? A luz aí, a luz, não, não. É um vidro, fi. Isso aqui é uma luz, ó lá, ó. Tá, joga aí. Lá, Datão. Ah, o Datão tá aí também, o Datão. Isso aí, Datão. Ninguém te chamou, não, mas tá beleza, Datão. Era pra estar aqui com outra moto, né, mas... Cadê essa porra? Não vai explodir, não? Vai, Gabriel. Se tu não jogar, vai ficar de... Vai estourar o pneu, filho da porra. Vamo lá, vamo lá, vai, vai, vai. É que tá foda. Essa DLC foi tão cara que nem pneu blindado os carapôs. Ah, não dá, velho. Olha isso. Mano. Essa... Mano, a Kuma é uma desgraça, essa Kuma, né, mano? Na moral. Olha isso. A Kuma também tá andando pra caralho, velho. Porra. Essa moto, ela é... A Rota vai ter que arrumar isso, cara, na moral. É, não tem como uma moto... Quanto custou essa moto aí, Adriano? Cento e... O valor dela é cento e sessenta e oito mil, aí a customização é mais de um milhão, velho, eu acho. Caralho. Que isso, velho? Pra não andar nada. Vale a pena, não, hein. E aí, vai querer ir de novo? Não, acho que tá bom, velho. Não tem jeito mesmo, não. Ela perde feio. Então tá, vamo botar elas aqui, isso, mano. O tempo aqui no online é assuado demais, né, mano? Tá que pariu. Tá, mano, vamo fazer o seguinte aqui, ó. Coloca ela aqui na frente, é melhor pra tirar. Então, galera, como vocês viram aí, essa moto nova era pra ser muito mais forte, por ser customizada na BN, hein? Porra, se tivesse um Nitrox nessa moto, ia ser maneira. Mas, como vocês viram, levou pau aí das motos antigas do jogo, as tradicionais do jogo. Imagina com a Drag e a Shotaro. Provavelmente eu vou fazer aí, no futuro com as duas, beleza? E é isso aí. Valeu, Michael, por participar do vídeo. Valeu, galera. Pra cima. Caralho, você viu aí, ó? Subiu, teve a de tudo. Valeu, Gabriel. Tamo junto de nada, tá? Valeu, galera. E o da Tôncio tá aí, da Tôncio. Caralho, por lá do banheiro. Nossa, caí. Oi. Tá cagando essa, tá cagando.